Eu vou agora acionar Tiago Mello ao vivo, que vai trazer pra nós informações a respeito de um acidente que resultou em morte na Lagoa do Portinho, no litoral piauiense. Tiago Mello, boa tarde pra você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Até às 11 horas da manhã, quando foi emitida a última nota pela Capitania dos Portos, o corpo da moça de 21 anos, identificada como Maria Luíza, ainda não tinha sido localizado. Esse acidente aconteceu ontem, no início da noite, na Lagoa do Portinho, como você colocou. Essa vítima, acompanhada de uma amiga e mais um rapaz, andavam em um jet ski e durante uma manobra, os três caíram na água. A amiga dela foi resgatada por populares que tomavam banho. Ela não sabia nadar e se afogou. O homem que pilotava o veículo, ele terminou sumindo, desapareceu, deixando o jet ski pra trás. O corpo de bombeiros fez buscas ainda ontem. A própria Capitania dos Portos também foi acionada e ajudou nas buscas, mas sem sucesso. Hoje, por volta de 7 horas da manhã, essas buscas foram reiniciadas. De acordo com a Marinha do Brasil, no jet ski foram encontrados documentos que devem possibilitar a identificação do proprietário do jet ski, que é uma moto aquática. Mas não se sabe se seria o mesmo que estaria conduzindo naquele momento. Vale ressaltar que, dado o horário, já era noite, o jet ski não poderia estar trafegando ali, visto que não possui iluminação. Então, o proprietário condutor está passivo de uma sanção administrativa. Além disso, deve responder na forma da lei se vai ser realmente responsabilizado criminalmente por essa morte. Essa moça, portanto, tinha 21 anos de idade, Joelson, e foi vitimada fatalmente. Com você.